Música Olá, muito bom dia pra você. Programas nas áreas de educação, saúde, segurança e redução da pobreza podem ser aperfeiçoados com a sua sugestão. Para isso, o governo criou uma plataforma na internet para receber a sua proposta e para que você possa participar de todos os debates. Anote aí o endereço www.dialoga.gov.br. Para detalhar como participar e como fazer a sua proposta, está aqui com a gente no Bom Dia Ministro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, ministro. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Bem, o ministro vai responder perguntas das emissoras de rádio de todo o país e você também pode participar com a gente pelo Twitter, no twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Vamos começar então nossa viagem pelo Brasil, ministro. Vamos começar por Pernambuco e quem pergunta é a Rádio Rede Brasil de Recife e a pergunta é de Jô Araújo. Bom dia, Jô. Muito bom dia a todos, muito bom dia, ministro. Ministro, de que maneira o cidadão, o trabalhador, o estudante, enfim, a população vai poder contribuir, participar dessa nova ferramenta de interação entre o governo e a sociedade, aí dando sugestões? João, bom dia para ti e todos aqueles que nos escutam, participando de uma forma muito simples, acessando a nossa página. A Ellen já fez referência a isso aqui no nosso programa, é o www.dialoga.gov.br. As experiências têm sido muito bonitas, viu, Jô? Quase 80 mil brasileiros e brasileiras já acessaram a nossa página. São mais de 7 mil propostas que começam a aparecer nesses primeiros quatro temas que nós estamos dialogando com o povo brasileiro. Educação, saúde, segurança e redução à pobreza. Uma coisa muito bacana que tem chegado para nós, os sindicatos, as associações, as escolas, as comunidades têm se reunido, têm debatido, conhecido os programas aqui. Para quem olhar a nossa página vai ver uma coisa, é que os principais programas estão lá. Portanto, ela abre o tema da saúde, os principais programas da área da saúde do governo estão lá. O cidadão poderá conhecer melhor esses programas e, a partir desse conhecimento e da sua experiência, apresentar propostas. Ele também poderá, ele vai ver lá no site, ele também poderá participar do debate sobre outras propostas que estarão aparecendo. Ele poderá se posicionar sobre essas outras propostas e também poderá bater um papo, se inscrever lá para conversar com os ministros. Hoje, por exemplo, Jô e aqueles que nos acompanham, agora às 11 horas, o ministro Chioro da Saúde estará conversando com aqueles, todos aqueles interessados em conhecer, debater, dialogar, apresentar propostas, aperfeiçoar os nossos programas, como mais médicos, mais especialidades, que está entrando agora, quer dizer, a qualificação das unidades de saúde no seu município. Enfim, hoje às 11 horas, poderá conversar diretamente com o ministro da Saúde e o ministro Chioro. Jô Araújo, você tem outra pergunta? Bom, a minha outra pergunta é o seguinte, no final do ano, as três melhores propostas vão ser escolhidas. O que é que vai ser levado em consideração para que seja feita essa escolha, ministro? As mais votadas, Jô, as mais votadas. Todas as propostas que estão chegando, elas estão entrando na página para que aqueles que acompanham possam conhecer essas propostas. E aquelas propostas que tiverem maior adesão, as três principais propostas, serão respondidas diretamente àqueles que fizeram essas propostas. É importante também informar que todas as propostas, independente do número de apoiadores, elas estão sendo direcionadas para o ministério da área. Por exemplo, todas as propostas de saúde vão semanalmente a feito um repasse para o ministério correspondente. De tal forma que as equipes dos ministérios já estão entrando em contato diretamente com as pessoas que estão apresentando propostas, buscando esclarecer. São propostas muito qualificadas, aquelas que vêm. Então, há uma interação direta que nós queremos este canal direto, rápido, ágil, de comunicação entre a sociedade e o nosso governo. De tal forma que a gente possa, cada vez mais e sempre, melhorar a eficiência dos nossos programas. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Hoje a gente fala um pouquinho sobre o Dialoga Brasil, uma plataforma na internet onde você pode participar, dar sugestões, fazer propostas. Anota aí mais uma vez o endereço, www.dialoga.gov.br. Vamos então para o Pará, ministro. Rádio Clube de Marabá, no Pará, e a pergunta é de Zeca Moreno. Bom dia, Zeca. Bom dia, bom dia, ministro Miguel Rosseto. Bom dia, Zeca. O que o senhor conhece muito bem, é sempre bem-vindo aqui ao Pará e à cidade de Marabá, o senhor sabe disso. Agora, o senhor vai abrir um canal do cidadão com o governo, para apresentar suas propostas. Ministro, quando a população apresentar essas propostas, e que elas forem aprovadas, elas vão ser submetidas, quando alguém der alguma ideia para mudar na segurança, na educação, vai ser... Por que o senhor garante que ela será realmente implementada, ou vai ter algum problema de aprovação ainda do Congresso? Não. Zeca, é um prazer escutar mais uma vez. Todas as propostas serão analisadas. A partir da qualidade dessas propostas, do tamanho da proposta, da abrangência da proposta, seguramente várias delas serão realizadas do ponto de vista administrativo. Muitas regionalizadas. Provavelmente, algumas delas, caso tenha necessidade, terão ser submetidas ao Congresso Nacional. As propostas que nós já estamos recebendo, dão conta de todas essas alternativas. É evidente que o que nós queremos é esse contato direto, esta relação direta. Nosso país é um país gigantesco, um país enorme. Nós temos realidades muito diferenciadas nos nossos estados, dentro dos nossos estados, o Pará é um exemplo disso. São realidades muito diferenciadas. E tanto mais estas realidades diferenciadas chegam ao governo federal, é evidente que nós temos uma capacidade de resposta melhor. O programa, esta iniciativa desse canal direto, é uma orientação direta da presidenta Dilma Rousseff. É uma orientação clara a todo o nosso governo e todos os ministros desse diálogo permanente com a sociedade, todas as organizações. Nós temos em andamento agora, Zeca, mais de 12 grandes conferências nacionais. Exemplo, a Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Nacional da Juventude, Conferência Nacional de Política Indigenista, Mulheres, Assistência Social. Enfim, Combate à Fome é um conjunto de programas e de conferências em que a sociedade brasileira se mobiliza ativamente para construir programas e políticas públicas. Várias dessas propostas vão se traduzir, sim, concretamente, em novos e melhores programas para o cidadão e a cidadã brasileira. Zeca Moreno, você tem outra pergunta? Ministro, porque aqui o governo resolveu abrir, aproximar o cidadão para elaborar e ficar mais próximo do governo em relação a programas do governo federal. Havia alguma deficiência de aproximação com a sociedade? Essa foi uma grande experiência do primeiro mandato. A presidenta Dilma, já no início do seu segundo mandato, em todas as suas manifestações, na posse, todas as primeiras reuniões, orienta claramente o seu governo, toda a nossa equipe, a buscarem este canal direto. Muitas vezes, Brasília, e fiz referência, Zeca, este enorme país que nós tanto amamos, esse país gigantesco, com realidades tão diferenciadas, muitas vezes um distanciamento, uma aproximação não permanente, cria um distanciamento de Brasília em relação a essas realidades. Isso não é bom, não é bom porque o nosso objetivo, a nossa missão é estar numa relação direta, respondendo com os nossos programas, com as nossas políticas públicas, da melhor forma possível a todos os brasileiros em todos os territórios. Nós estamos, portanto, aperfeiçoando com esta iniciativa digital aquilo que é uma marca já do nosso governo. Todos os ministérios desenvolvem suas conferências, seus conselhos setoriais buscam estadualizar e regionalizar estes conselhos, melhorando a relação com os nossos estados, com os nossos municípios. É muito importante este ambiente permanente de cooperação entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, em um diálogo permanente com a sociedade. Nós estamos muito convencidos que quando nós trabalhamos juntos, nós acertamos mais. E é isso que nós queremos. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, no Pará, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos então à nossa participação em vídeo. Quem mandou um vídeo para a gente foi a Michele Higino, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela tem uma dúvida, ministro. Vamos acompanhar. Meu nome é Michele Higino, eu sou advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais. E gostaria de saber o que acontece com as propostas que mais se destacam. Se eu cadastrar uma proposta, uma sugestão de dialogo a Brasil e ela tiver um apoio suficiente, qual o resultado prático da minha proposta? Obrigada. Michele, é um bom dia para ti. Eu fiz referência um pouco, tua proposta pode virar um grande programa para o nosso povo. Tua proposta pode se transformar numa política pública. Tua proposta pode mudar a vida do nosso povo. Então, para nós é com enorme alegria que nós vamos receber a tua proposta. Vamos analisar com muita seriedade, todas elas, a exemplo dessas quase 8 mil propostas que estão chegando nessas primeiras quatro áreas. Um grande número de programas do nosso governo foi construído desta forma. Minha Casa Minha Vida, que é um programa espetacular. São quase 4 milhões de casas entregues e contratadas. A presidenta Dilma Rousseff, agora no próximo 10 de setembro, vai lançar a terceira fase do programa, com mais 3 milhões de habitações. Este programa, Ele é Minha Casa Minha Vida, ele foi construído a partir de propostas do movimento social que luta por moradia no nosso país. E foram vários encontros, várias propostas. E essa capacidade de um governo escutar a sociedade, escutar as suas lideranças e produzir políticas públicas é muito positivo para o nosso país. Portanto, Michelle, aí estão os quatro primeiros temas, a saúde, a educação, a segurança pública, a redução da pobreza. Nós já estamos preparando outros temas que vão entrar, serão mais 10 temas, Elen. Entram agora, a partir da semana que vem, cultura, meio ambiente, esportes e cidades. Ah, então vai ser ampliado. Nós vamos ampliar neste momento, na nossa página, são quatro temas e 20 programas. Nós vamos para 14 temas. Nós queremos ampliar e colocar no Dialoga Brasil todos os grandes temas que dizem respeito direto à economia brasileira, à geração de emprego, a todos os grandes programas de desenvolvimento no campo e na cidade, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento industrial. Vamos, sim, tratar da cultura, do esporte. Eu fiz referência agora do meio ambiente, de todos os temas referentes à cidadania, os programas de juventude, mulheres. Enfim, vamos abrir a agenda de tal forma que o Dialoga Brasil seja um espaço, um grande espaço de diálogo da enorme e bonita diversidade do nosso povo, do nosso país. Muito obrigada, então, Michelle e Gino, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, por ter enviado o seu vídeo. E você também pode enviar sua pergunta pelo nosso twitter.com barra tvnbr ou facebook.com barra tvnbr. Vamos, então, responder uma pergunta de uma rádio. Olha só, Rio Grande do Sul está com a gente ao vivo, a Rádio Cultura Rio Grandina, 740, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E quem pergunta é Edson Costa. Bom dia, Edson. Bom dia a você, bom dia, ministro. Bom dia, Edson. Prazer falar contigo, viu? Prazer é todo nosso. O senhor que conhece bem a nossa emissora, a Cultura Rio Grandina, com uma ingerência na região sul do estado, 50 municípios. Seja bem-vindo também à nossa região através desse novo mecanismo, que eu acho de vital importância para o país, dialogando com a população. Aliás, ministro, um dos temas da plataforma digital que o governo disponibiliza trata exatamente da segurança pública. E aí eu pergunto, ministro, o governo tem falado, então, bastante incisivo, sobre um pacto nacional pela redução de homicídios. E Rio Grande e a nossa metade sul gaúcha têm sofrido muito com o aumento desse tipo de crime nos últimos dois anos. Concretamente, de que forma esse pacto nacional está caminhando para que se tenha efetivamente a diminuição destes números tão preocupantes, hein, ministro? É só um grande trabalho, um grande movimento orientado pela presidenta Dilma, liderado pelo ministro José Eduardo, da Justiça, com os governos estaduais, com as áreas de segurança dos estados e com as prefeituras. O governo está ultimando um grande programa de combate aos homicídios, um programa que busca a redução dos homicídios no país. As taxas de homicídios são inaceitáveis no nosso país. Nós estamos superando 29 homicídios por 100 mil habitantes, quando o aceitável, se é possível falar isso pelas estatísticas internacionais, é na hora de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, há um esforço importante, um esforço de coordenação envolvendo recursos federais, estaduais e municipais. O programa começa ainda este ano, dedicado aos 81 municípios mais violentos do país. Portanto, trabalhar de uma forma coordenada para assegurar segurança, paz, direito à vida do nosso povo. Há uma preocupação, em especial, com a juventude, juventude pobre, juventude negra do nosso país, que, infelizmente, é a maior vítima deste ambiente de violência no país. Nós temos que, definitivamente, e essa é a nossa disposição, num ambiente de cooperação, na medida em que, por decisão constitucional até então, são os estados os grandes responsáveis pela política de segurança pública, todos nós sabemos. O governo quer, inclusive, ainda este semestre, encaminhar uma emenda constitucional, uma modificação na nossa Constituição, de tal forma que o governo federal possa ter maior responsabilidade, maior participação nas políticas de segurança pública do nosso país. Portanto, já estamos trabalhando. Todo o programa está em fase de conclusão e, ainda neste segundo semestre, já iniciar operações concretas para um ambiente forte de cooperação, de esforços, de recursos, de recursos financeiros, operacionais, entre as polícias federais, estaduais e as guardas municipais. Portanto, é uma prioridade, sim, do nosso governo a partir deste segundo semestre. Edson Costa, você tem outra pergunta? Sim, ministro, no diálogo aberto pelo governo federal com a sociedade, figura uma proposta de abono salarial para os professores da rede pública de todo o país. Abono esse pago diretamente ao educador, ou seja, sem a mão atravessadora dos governos municipais e estaduais. O saudoso poeta Mário Quintana já falava que nós vivíamos tempos bicudos. Pra já do poeta, a pergunta é a seguinte, se em tempos mais bicudos ainda da economia brasileira, essa proposta pode ser possível ou isso é mais um sonho, hein, ministro? Não, são propostas possíveis, né? Como os sonhos não envelhecem, dizia também o outro poeta, eles nós sempre preservamos e buscamos os sonhos que orientam a nossa caminhada. O Brasil aprovou recentemente um plano nacional de educação, um plano audacioso, corretamente ambicioso, com um conjunto de metas que impõem responsabilidades ao governo federal, metas claras de expansão e qualificação do ensino público do nosso país e de todo o sistema educacional brasileiro. plano que impõe responsabilidades e metas para os estados e para os municípios da educação infantil, que avançamos muito, a toda a nossa estrutura universitária de pós-graduação. Portanto, nós temos sim um plano com responsabilidades claras, plano nacional de educação, um dos temas centrais é o piso salarial dos professores, do magistério, que está sendo construído em todos os nossos países. Nós temos muita clareza que uma educação de qualidade se faz com professores, com professoras qualificadas, bem remuneradas, num ambiente escolar adequado. Portanto, já avançamos bastante e vamos dar continuidade, sim, a um ambiente cada vez mais forte de qualificação da educação no nosso país. Para o nosso governo, quando a presidenta Dilma adota, indica essa fala muito forte da pátria educadora do Brasil e da pátria educadora como sendo organizadora do nosso governo, do nosso futuro, ela representa, sim, uma visão clara da importância e da prioridade da educação para um grande projeto de desenvolvimento do nosso país. As dificuldades que encontramos fazem parte de uma trajetória de uma grande nação como a nossa, são dificuldades absolutamente momentâneas, nós temos uma enorme capacidade de trabalho, nós temos uma grande economia, nós temos instituições absolutamente fortes, nós temos instituições educacionais de excelente qualidade que se transformam em referências para toda a nossa estrutura educacional. E, assim, nós vamos continuar trabalhando com determinação a partir daquilo que o Plano Nacional de Educação já definiu para todos os governos, seja o governo federal, os estaduais e os municipais. Obrigada, então, Edson Costa, pela sua participação ao vivo aqui com a gente, ele que está ao vivo lá do Rio Grande do Sul. Vamos, então, ao Rio de Janeiro. Quem faz a rádio 105 FM lá do Rio de Janeiro e quem faz a pergunta é Marcelo Cavalcante. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Além das propostas de melhorias nas políticas públicas, essa plataforma digital pode, no futuro, ser uma forma de comunicação direta da sociedade com a presidência da República, ministro? Bom dia, Marcelo. Pode. E esse é o nosso desejo. Nós estamos abrindo mais esse canal de diálogo. Eu digo isso, Marcelo, porque é sempre importante valorizar os espaços presenciais. Nós temos vários conselhos de todos os temas, onde as lideranças, os profissionais, as representações dos diversos setores participam ativamente. Essa é uma boa marca da democracia brasileira. Essa democracia direta, essa democracia onde a sociedade brasileira atua em todas as dimensões, nos seus bairros, nas associações comunitárias, nos diretórios acadêmicos, nas nossas universidades, escolas públicas, nos nossos sindicatos, nas entidades empresariais. Quer dizer, há uma sociedade que vive a democracia e é bom quando a democracia é uma dinâmica viva, atuante, permanente e que preserva e que cria uma condição de cidadania permanente para o povo brasileiro. Nós conquistamos a nossa democracia, faz parte de um patrimônio político nosso, esse espaço de participação popular direto em todas as nossas estruturas. Fiz referência aqui às nossas conferências, os nossos conselhos, às experiências positivas de construção de políticas exemplares. Fiz referência à Minha Casa Minha Vida. Faço outra referência importante, o marco civil da internet que nós construímos no Brasil e que é referência mundial hoje através desse processo de participação. Nós vamos até o final do mês de agosto apresentarmos mais dez temas, concluirmos este grande projeto do diálogo sobre propostas desses temas e o Dialoga Brasil ver para ficar. O Dialoga Brasil será um grande instrumento permanente de diálogo entre a sociedade, o governo, a presidência, os ministros, sobre os grandes temas que interessam à sociedade brasileira. Por isso, a experiência iniciada é uma experiência muito positiva. Todos os dias, são milhares de brasileiros que participam ativamente, colaborando com o seu país e esta responsabilidade política é muito forte e muito positiva. É evidente que eu aproveito esse espaço aqui para estimular cada vez mais essa grande participação no Dialoga Brasil. Então, vamos aproveitar para dizer que, enquanto você nos acompanha, pode entrar no seu computador, na internet, o site é www.dialoga.gov.br. Pode fazer sua sugestão, pode dar sua proposta e participar ativamente da realização de ações do governo federal. Vamos, então, à Bahia, à Rádio Sociedade Salvador da Bahia e a pergunta é de Armando Mariani. Bom dia, Armando. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria que você nos dissesse o que levou o governo a criar o programa Dialoga Brasil. O governo estava distante da população? O que foi? Não, a ideia, Armando, era nos aproximarmos mais. Nós temos, faz parte da cultura política nossa, faz parte da nossa boa tradição, já desde o governo Lula, agora com a presidenta Dilma, essa cultura democrática e essa cultura de respeito à sociedade. Nossa experiência é muito positiva nisso, nós gostamos disso. Fiz referência já aqui, quando estamos mais próximos, quando trabalhamos juntos, acertamos mais, erramos menos. E a nossa percepção era de que deveríamos, a partir da experiência positiva, forte, avançarmos e avançarmos naquilo que a tecnologia traz para todos nós, que é ocupar um espaço digital numa página que permite que todo cidadão da menor ou da maior município do nosso país, homem e mulher, de todas as idades, possam ativamente participar e se sentir parte, que é o que nós queremos, da construção do nosso grande país. A página veio, veio para ficar. Nós já estamos debatendo e produzindo, a partir de várias sugestões, a ampliação desses espaços de diálogo, de comunicação, a nossa capacidade de responder a esses temas. Vamos, sim, viajar pelos estados, viu, Helen? Nós vamos participar, lançar o Dialoga Brasil, nas conferências estaduais, nos encontros com a sociedade, nos estados, de tal forma, aproximar cada vez mais os programas federais e os programas estaduais. Aqui, visto, Armando, é um tema muito importante, a Bahia é um exemplo de cooperação positiva entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Tanto mais nós garantimos transparência nos programas, nas políticas públicas, nas iniciativas, tanto mais nós melhoramos e coordenamos mais, damos mais potência a estes programas, quando os estados, os municípios, o governo federal trabalham junto. E uma coisa bacana que tem aparecido é que as propostas vão muito nesse sentido. São propostas onde as pessoas falam das suas experiências, conhecem, demonstram um grande conhecimento das propostas e isso é muito bom. Por isso que permite que o gestor, o diretor, o administrador possa corrigir os seus programas e melhorar, além de criar novos programas. Ministro, a Marcela perguntou pelo nosso Twitter como é que ela pode propor um tema no Dialoga Brasil? Marcela, pode entrar em contato direto com o contato arroba dialoga.gov.br. Este é um contato direto da Secretaria-Geral, da equipe do Dialoga Brasil e será muito bem-vindo às suas propostas sobre novos temas. O que nós queremos, sim, é assegurar os grandes temas que permitam, e os grandes programas que permitam que a nossa população dialogue, proponha, participe, aperfeiçoe, enfim, faça a sua avaliação dos grandes programas que estão mudando e que querem mudar para melhor a realidade do povo brasileiro. Marcela Medeiros, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos, então, à última pergunta de Walter Lima, aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, da Rádio Nacional AM de Brasília. Bom dia, Walter. Olá, Helen. Bom dia. Bom dia também ao ministro Miguel Rosseto. A pergunta, ministra, para o senhor é a seguinte. A proposta inovadora do Dialoga Brasil é de ter a população participando dos temas e programas por meio da comunicação virtual. Quem tem seus computadores, smartphones, tablets, imagina-se que não irão encontrar dificuldades na participação. Mas e quem não tem esses aparelhos? Mas, principalmente, aquelas pessoas que têm propostas sobre a redução da pobreza, ministra. Walter, um bom dia para ti, viu, Walter? Walter, é evidente que nós temos os nossos canais diretos, presenciais. Todas as agências do governo, dos postos de saúde, enfim, toda a estrutura, as nossas escolas, toda a estrutura pública, ela está permanentemente aberta para escutar as opiniões da população, as propostas da população. Toda a rede de assistência social, enfim, toda esta estrutura que trabalha e trabalha diretamente com a sociedade. O que nós temos acompanhado, de uma forma positiva, é que, viste, Walter, as pessoas buscam seus amigos, familiares, sindicatos, associações de comunitárias, igrejas, né? Buscam as suas relações sociais e nas suas relações sociais sempre vai encontrar, sim, um smartphone, um computador, alguém que possa colaborar e ajudar a sua escola para que a sua proposta possa chegar. É que fique muito seguro que todo o esforço nosso, é que para todo cidadão brasileiro, cidadã, possa acessar, falar, expressar a sua opinião, ajudar a construir um país cada vez melhor. Uma das frases fortes desse programa é exatamente a ideia de quando você participa, o Brasil fica melhor. Portanto, ampliar e estimular essa rede é exemplo que nós estamos fazendo aqui nesse diálogo, com as nossas emissoras, é divulgar, ampliar o conhecimento desse espaço de canal direto e com absoluta segurança de que todas as propostas serão analisadas, todas as propostas serão respondidas com muito carinho, com muito respeito, especialmente as propostas com maior adesão da sociedade. Vamos dar continuidade ao nosso dialogo, outros temas vêm por aí, e nós queremos que você participe. Participe, colabore, ajude a continuar mudando o nosso país. Bem, ministro, nosso tempo infelizmente acabou. Nós queremos agradecer muito a sua participação aqui com a gente, sua presença e detalhando todo esse dialoga com toda a sociedade, com toda a população brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Então, só para a gente lembrar, vamos dar de novo o site, né, ministro? www.dialoga.gov.br. Entra lá, faz a sua sugestão, manda a sua proposta que o governo está aberto à participação popular para que essa política chegue mais perto, mais na ponta para todo mundo. Bem, e você que quer ouvir o áudio ou a transcrição dessa entrevista, ele estará disponível daqui a pouquinho no nosso site, www.ebccervicos.com.br. A gravação na íntegra dessa entrevista você também pode acompanhar no nosso YouTube, youtube.com.br tvnbr. Todas as perguntas que os nossos internautas nos encaminharam vão ser encaminhadas à assessoria do ministro, onde eles vão poder prestar todos os esclarecimentos que faltaram. A gente agradece mais uma vez a sua presença, ministro, e também a todos que nos acompanharam pelo rádio, pela TV e nas redes sociais. O nosso muito obrigada e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto